O primeiro fator pra você não conseguir vender. Sabem qual é o primeiro fator pra você não conseguir vender? Organização. O primeiro sabotador é a falta de organização. Mas Aline, organizar o dia, organizar as horas, eu tô fazendo 3-3, já tô conseguindo organizar a minha planilha financeira, você tá bonitinha, maravilha, você tá organizando sua produção? Você tá organizando seus posts? Você tá organizando o seu negócio? Vocês já pensaram numa pessoa que abre uma empresa, sem saber o dia de amanhã, aluga um ponto, aluga um ponto comercial, abre as portas sem ter organizado nenhuma ação pra vender, não sabe qual é o horário que vai trabalhar, não sabe como que vai vender, não sabe qual é o público, comprou o ponto, alugou o ponto porque achou bonitinho, mas não sabe nem se tem gente estacionando o carro lá na frente, se tem ponto de ônibus perto, não sabe absolutamente nada. Gente, presta atenção, se você quer ter o seu artesanato como negócio, vendendo, rendendo dinheiro pra você, tem que parar de romantizar e ficar achando que tudo vai acontecer ao Deus dará, tem que parar com esse negócio de ficar achando que aí eu não preciso organizar não, hoje eu tô afim de fazer e amanhã eu não tô afim de fazer não. Tudo bem, respeitar o seu tempo é primordial, respeitar seu tempo, respeitar seus limites, respeitar o seu jeito de ser, isso é essencial, mas isso não é desculpa pra não organizar, isso não é desculpa pra não fazer. Eu vejo muita gente que fala assim pra mim, nossa, eu coloquei a precificação lá e deu caríssimo, eu por que que deu caríssimo? Ah, porque eu levei 40 horas fazendo, é mentira! Você não levou 40 horas fazendo, só que você não se organizou nem pra medir o tempo que você levou fazendo. Você não se organizou pra pegar no negócio e terminar aquilo que começou. Você não se organizou pra concluir, ou pra colocar um cronômetrozinho do lado pra saber quanto tempo você realmente tá trabalhando. E, gente, é incrível, quando a gente para pra organizar a produção, você vende duas vezes mais. Você vende muito melhor. Mas ainda tem gente que peca nessa organização. Aline, não tenho encomenda. Não tenho encomenda. Gente, se você não tem encomenda, você precisa fazer pronta entrega. Você vai fazer o quê? Vai esperar a encomenda cair do céu? Milagrosamente? Vai esperar a agenda lotar sem ter um post no seu feed? Vai esperar o cliente bater na tua porta de fazer uma encomenda de uma hora pra outra? Não, faz pronta entrega. Ai, mas eu não quero trabalhar com pronta entrega. Eu não gosto com pronta entrega. Você quer dinheiro ou não quer dinheiro? Quer vender? Quer? Então, nem que seja pra atrair clientes, pra ter mais encomendas, você precisa fazer alguma coisa de pronta entrega. Mas aí não se organiza pra fazer uma pronta entrega. Não se organiza pra fazer uma peça. Não se organiza pra tirar uma foto. Não se organiza pra fazer uma lista de transmissão. Não se organiza pra estudar. Ai, sabe o que que acontece? Passa os dias reclamando que não consegue vender e não vai vender mesmo. Não vai vender mesmo. Se você não colocar um ponto final nessa procrastinação, se não colocar um ponto final nesse desânimo, sabe o que que vai acontecer? Ele se alimenta. Ele se alimenta de cada vez que você termina o dia e fala assim, mais um dia que eu não fiz nada. Mais um dia que eu não vendi. Mais um dia que eu não tive novos clientes. Mais um dia que eu não consegui. E você vai se alimentando disso, se alimentando disso, e sabe o que que acontece? Você não vende. Você desiste. Ah, mas isso é o que? Falta de organização. Gente, disciplina. Disciplina. Quer ganhar dinheiro? Não dá pra ser a moda bambu. Não dá pra ser de qualquer jeito. Ai, mas é o meu artesanato. Eu faço com amor. Eu faço com carinho. Eu também faço tudo que eu faço com carinho. Mesmo assim, às 12h30, eu tô aqui pontualmente porque eu me organizei pra isso. Eu faço tudo que eu faço com amor. E carinho, mas a minha agenda, a minha agenda tá aqui atrás, tá lotada já com os compromissos todos organizadinhos dessa semana. E da semana que vem. Por quê? Porque se eu não organizar o meu negócio, ninguém organiza. Isso significa que eu não vou parar de vez em quando pra ver um filme com meus filhos? Que eu não vou dar uma volta na praia? Que eu não vou fazer outra coisa e ficar à toa? Claro que significa que eu vou. Eu vou usufruir da vida, do fato de empreender em casa, justamente porque eu me organizei. Olha, eu tô sentindo o tapa na cara que você me deu. Foi com muito amor e carinho. Tapa cor de rosa pra você, meu amor. Porque eu te amo. Você sabe disso, né? Mas não adianta, gente. Se você não fizer isso, não vai conseguir nem ter tempo pra poder curtir a vida. Pra descansar. Pra usufruir das tuas vendas. Então, quer vender mais? Primeiro ponto. Organiza. Disciplina. Disciplina. A gente quer cobrar a disciplina dos filhos, né? Quem aí tem filho pequeno ou neto pequeno? A gente quer cobrar a disciplina deles, né? Ó, acordou, arruma a cama. Pelo menos aqui em casa é assim, né? Acordou, arruma a cama. Todo mundo tem que arrumar a cama. Tomou café, lava a louça. Vai se arrumar pra escola? Se arruma, penteia, escova o dente e tudo mais. Não tem uma disciplina? Chegou da escola, larga o sapatinho ali e põe dentro da sapateira. Não é largar em qualquer lugar. Ah, não, você disciplina. Aí no teu negócio você quer fazer como? Sem disciplina nenhuma. Sem organização nenhuma. Sem rotina nenhuma. Não dá. Isso te sabota. Essa ideia de que, ah, eu vou empreender em casa. Eu vou empreender com meu artesanato. Eu vou empreender, né, fazendo o que eu amo fazer. Isso te dá a falsa sensação de que você pode fazer o que você bem entende. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti